o comentário da prova de geografia referente ao ano do QOM de 2019 ela inicia a questão 16 no momento nós estamos em companhia do Armando do China do Borba, o Borba tá na área? peraí que eu delato todo mundo o Borba, a Ana, a Armando, o China e a Góssia também tá aí caladinha, mas ela tá aí então vamos lá partindo a questão do meu 16 segue o texto bem, esse é o meu argumento de que a Rússia moderna estava a emergir sobre a União Soviética claro que certas coisas mudaram muito a ideologia comunista fornecia uma cola para a economia e para as políticas mas as pessoas que são elites no velho sistema frequentemente encontram maneiras de se tornarem elites de novo logo existem continuidades notáveis e o fato básico é que a Rússia voltou a pensar como uma grande potência e acredita que certas zonas do mundo fazem parte da sua legítima esfera de influência isso foi perdido com o fim da União Soviética parecia ter desaparecido nos anos 1990 mas voltou claro que em termos econômicos existe uma diferença enorme no que se refere à liberalização mas tem-se como existia antes uma dependência dos recursos naturais especialmente petróleo e gás que estão numa relação muito estreita com o Estado isso é um texto de entrevista com o Stephen Love diário de notícias você tem aqui a referência dele aqui na internet sobre o reposicionamento espacial russo na escala regional global assinale a correta aí que eu fui demais espere aí ai foi demais não aqui bom o interesse de Moscou sobre o Cáucaso está pautado mais na complexidade na complexidade étnico-cultural entre os eslavos ortodoxos e o islâmico em virtude da segurança nacional do que no acesso aos poucos recursos naturais presentes na região quem deseja comentar essa alternativa pô cara difícil não sei então vamos separar depois a gente volta nela tá de brincadeira ela quer mais etnia do que acesso ao recurso natural a Rússia só quer recurso natural nada de graça eu pensei nesse fator também mas vamos separar depois a gente volta nela com mais calma Bravo a inserção da Rússia da crise da Ossétia do Sul deveu-se a intenção dos Ossetas de formar junto a Georgia uma força no Cáucaso aliada aos Estados Unidos o que dificultaria o acesso dos russos aos importantes gasodutos da região difícil também né então a gente separa e pula pra próxima tem uma diferença das Ossétia aí uma quer ficar junto com a Rússia a outra quer separar tem uma diferençazinha aí afinal ela é do Robert tem que lembrar se a gente não conseguir identificar eu vou no slide eu tinha Marquinhos eu tinha mandado essa questão pra ele que foi a dúvida da Carol ele comentou todas as alternativas ele mandou o que? cortou todo o seu áudio hein Graus? tá bravo a internet da Glaucia aí tá em caixinha Glaucia? manda pelo zap que eu jogo aqui na tela Glaucia manda o que o Roberto falou no Glaucia o comentário GG tá em caixinha então vamos lá separar bravo também porque a gente não sabe qual é a parte que da O7 que é favorável e desfavorável então a gente separa e depois a gente volta porque pode ser que nesse nesse meio haja algum que com certeza esteja certo o negócio é não se desesperar na resolução da questão Charles no processo de recompor o seu espaço geopolítico em direção ao leste europeu a Rússia enfrentou tensões com o governo de Obama que desejava construir o projeto do escudo antimíssil na Polônia e na República Tcheca tal fato levou o presidente Putin a defender a retomada da corrida armamentista muita informação é mas eu acho que escudo antimíssil aí na época do Obama não é bem antes eu acho que é isso aí o escudo antimíssil é bem mais antigo que o Obama então vamos lá mas eu não tenho certeza saiu aqui essa aí está difícil para caramba essa aí é a primeira para impactar logo é Delta o conflito entre Ucrânia e Rússia aí já é uma coisa que a gente já começa já a entender melhor e o controle da Crimeia ok tem sido tenso desde o fim da União Soviética em 1991 já que a península historicamente pertencia aos russos e abriga o importante porto de Sebastopol onde fica ancorada uma frota naval do país é o porto que não cangela gostei dessa aí eu não vi assim nada porque Sebastopol é um porto que até a gente conhece por ocasião até da da daqueles conflitos de história que a gente estuda você acaba passando pelo porto de Sebastopol inclusive o China falou aí o porto que não congela né senhor é porque lá está tudo congelado aí a faxina é outra aí não ali consegue ter uma saída de águas quentes tecnicamente então veja bem eu não consegui identificar erro nenhuma das outras porque foi difícil fiquei de voltar mas essa daqui essa delta aí está muito atrativa né a gente reconhece a Ucrânia esse conflito Ucrânia-Rússia a gente reconhece que isso tem a ver com o território da Crimeia também reconhece que a data aí é isso aí na década de 90 mesmo e também reconhece a questão do porto de Sebastopol dentro dessas outras aí você pode não saber nada aí mas essa aí pelo menos está atrativa vamos ver a eco aí eco a intervenção de Moscou no conflito sírio reforça o projeto de retorno do papel de potência global para isso a oposição ao governo de Bashar Assad aproximaria a Rússia da coalizão internacional e fortaleceria a presença do país junto às potências regionais do Oriente Médio como Irã e Turquia os russos os russos apoiam o Bashar Assad nada a ver não é não se opõe ao governo é apoio vou lhe ser sincero China você abusou aí porque sinceramente é um detalhe que essa aí para mim eu não mataria não atualidade 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 por não reconhecer nenhuma das opções infelizmente eu iria na Delta porque o que acontece eu não estou conseguindo identificar nada de a GG botou a GG colocou no grupo agora dá uma conferência agora tem o que eu falei temos que instalar o app do Zap Zap que é mais prático muita janela aberta a gente não aguenta não aguenta aguenta que eu sei né Armandinho Armandinho bota aí ô Marquinhos bota aí que eu vou lendo aqui estou tentando botar bota a prova aí bota a prova você é de cachorro você é de cachorro deixa a prova mesmo a gente vai lendo aqui coloquei lá no grupo os comentários das alternativas já foi fato não já viu GG está com internet de cachê GG a gente está fazendo minha antiga só que não cara sacanagem bebê vamos lá vamos com tudo GG já se adiantou está correndo prova antes né mas quadro em potência quando a gente está aí ela está voltando foi a Carol essa daí foi uma dúvida que a Carol comentou comigo e ele veio para o Roberto aham segue o que vocês estão enxergando na tela aí você mexendo aí no desktop aí no principal espera aí que eu vou dar um jeito nisso não volta na prova que eu puxo aqui rapidinho volta na prova que a gente vai lendo é vai ou eu o Armandinho vai na primeira que eu vou na segunda a letra A o que ele escreveu aqui a região do Cáucaso tem muitos recursos naturais devido ao petróleo e gás do mar Caspo ok então o interesse não é a etnia vai saber se é preto se é branco se é não sei o que lá o foco dele é recursos e posições estratégicas só isso na Brava os ossetas eles querem se separar da Georgia e aderir à Rússia provavelmente deve ter mais gente mais russo lá do que do que os outros ossetianos na Charlie a retomada da corrida armamentista é um erro em nenhum dos dois países russos querem retornar a isso por mais que exista um rusga entre os dois países aí tem aquela que o escudo armament o escudo lá que a questão fala é antes desse cenário aí mas não tem nada a ver e não tem não tem escudo lá na Europa o escudo que tinha nos Estados Unidos não fora da do continente americano AD correta que chute hein porra um monte de informação que era somente atualidade então você estuda 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 e vem uma questão dessa que só pega atualidade é vala você tem que olha só quantas informações você tem que conhecer de atualidade pra matar essa questão então nesse caso aí a única que realmente é conhecida é essa questão da Ucrânia que ela já caiu outras vezes na prova então pra chutar eu vou chutar uma que eu conheço não vou chutar um negócio que não sempre nem pronto vai então mas assim é um chute que sinceramente tanta informação aí que aquele chute que você fala assim pô eu acho que isso aqui tá certo mas eu não acertei nada das outras não vi nada das outras você chuta meio com medo né ela é a certa mas você chuta com medo então lembrando que ela é a Delta lembrando que a Rússia anexou a Crimea sobre vários protestos agora recentemente recentemente tem um ou dois anos entendeu tá anexa a Rússia aquela financiou o separatista tá lá e é tudo meu manobra comigo e vai lá tirar dela agora uma questão de número 17 agora na questão de número 17 ele diz o seguinte ao final do século 19 e início do século 20 apresentaram como principais características econômicas um processo de produção impulsionado pela introdução de maquinaria na indústria o uso de novas tecnologias nas formas de produção orientadas pelos modelos fordistas e tayloristas no entanto fordistas tayloristas no entanto tal modelo encontrou condições mais favoráveis para se consolidar ao fim da segunda guerra mundial e na recuperação da economia mundial sobre o contexto e esse modelo de produção assinale a opção correta então é uma questão de industrialização recorrente cai sempre então vamos lá alfa os modelos fordista e taylorista aí atenção sempre falo cuidado para a tula rápida no lê toyotista tá fordista e taylorista ao se expandirem pelo setor industrial promoveram um aumento da capacidade de produção tanto no setor de bens de consumo quanto no setor bélico proporcionando grande euforia consumista que se estendeu a toda a população e aí China comenta essa alfa calma que eu tô lendo ainda é que eu lia de novo cara eu já ia ao final lá quando ele bota isso estendeu a toda a população eu já botaram um x aí na toda é muita gente calma olha só é aquele realmente olha só quando você usa de palavra excludente ela é muito perigosa e quando você coloca também uma palavra muito includente porque nada disso daí é 100% ainda mais como você tá lidando com algumas teorias como essa que é o fordismo e o taylorismo porque é o seguinte você pode encontrar por exemplo uma questão falando de toyotismo e na questão dizer que ela superou totalmente o modelo fordista mas esse modelo fordista embora o toyotismo seja o melhor hoje assim o mais procurado o mais interessante o fordismo existe até hoje então a gente tende a pensar que um substituiu o outro mas não substituiu então tem que ter atenção nesse contexto aí porque realmente essa palavra toda a população é lugar nenhum isso quer dizer o que por exemplo todo mundo nos Estados Unidos e todo mundo no Brasil ou todo mundo que que passou por esse modelo fordista essa fase da industrialização todo mundo está em igualdade nunca vai ser assim né então vamos para a letra brava letra brava as novas formas de produção ocorreram em um cenário de disputas entre as potências imperialistas por novos territórios caracterizando esse período como de expansão do capital e de organização dos capitalistas com o objetivo de monopolizar mercados bom bom não vem nada dela não segura ela vou dar só uma vou dar só uma relida porque quando eu abaixar ela vai sumir não vai sumir só a alfa tá bom tá bom pronto ficou vamos lá Charlie a crença de que o Estado poderia minimizar as contradições econômicas e sociais foram foi abalada com a segunda guerra mundial assim o retorno do ideário neoliberal permitiu o livre funcionamento não das forças de mercado e o desenvolvimento do capitalismo por 30 anos o o neoliberalismo ele meio que quando ele foi implementado ele quase que foi obrigatório né a gente vê o consenso de Washington aqui na América Latina que o camarada conseguiu um empréstimo lá no FMI ele era obrigado a aceitar uma cartilha neoliberal então não tem essa que permitiu o livre funcionamento das forças de mercado tá antes da segunda guerra mundial e não acabou ó tá depois da segunda guerra mundial foi depois foi com Tátia depois tem Lucas Paris por 30 anos não não tá por 30 anos até hoje não finalizou é também tem isso boa é permitir o livre funcionamento das forças de mercado e o desenvolvimento do capitalismo por 30 anos ele dá uma ideia de que já passou e parou né é e também não foi livre funcionamento foi foi o controle depois foi não foi bá aí então vamos lá vamos à delta o modelo fordista atingiu uma fase informacional e global aumentando a produtividade e acelerando os fluxos de mercadorias de capitais de pessoas e de informações conduzidas pelo uso de alta tecnologia e pela gestão do estado keynesianista não captei nada ó o modelo fordista fase informacional ele misturou ele misturou o fordista com o toyotismo fase informacional global produtividade acelerando o fluxo de mercadoria keynesiano intervenção do estado é ele juntou tudo juntou tudo ele pegou um ponto de dali um ponto de cá letra eco o taylorismo quebrou o processo de alienação do trabalho permitindo que a organização dos trabalhadores nas fábricas por meio de chamadas linhas de montagem ou de produção aumentasse a flexibilização das funções e o aproveitamento do tempo gasto a flexibilização é o único erro dessa questão é Bruno não foi flexibilização foi especialização é foi super não taylorismo ele primeiro veio o taylorismo aí veio o Ford e pegou a especialização do taylor e colocou a linha de montagem colocou a linha de montagem então aí se ele bota se ele bota a Fordismo ali não se ele bota o toyotismo se ele bota o toyotismo tava certo o toyotismo por isso que eu falo cuidado com o toyotismo e o taylorismo os dois tem um y não começa com t e tem um y no meio se você fizer uma leitura rápida e trocar esse taylorismo pro toyotismo você vai marcar como certo cuidado lá na hora de executar essa questão esse ano deve cair porque ano passado mas se for taylorismo ali seria certo eu me referir a linha de montagem pode porque olha só é pode taylorismo foi antes foi especializando eu sei eu sei mas taylorismo tem isso é minha dúvida linha de montagem não 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 primeiro veio o taylor especializou o trabalhador da original mas se eu linkar taylorismo com linha de montagem e produção tá certo é minha dúvida não 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 aí entra o Fordismo tem o toyotismo pegou o taylor e vup ô China assim é só é só é só é só lembrar do carro armando linha de montagem Fordismo olha só a linha de montagem é uma característica essencial do Fordismo mas assim eu eu não vejo como porque é o seguinte o taylorismo o taylor ele já pensava no meio de otimizar o trabalho então a linha de montagem é o que? linha de montagem são trabalhadores montando carro a linha de montagem específica a linha já existia o que o Ford implementou foi a esteira aquele processo onde ficava um do lado do outro fazendo aquela super especialização porque linha de montagem por exemplo as peças chegavam aí ficava um monte de gente montando carro depois chegavam mais peças as pessoas isso já é uma espécie de linha de montagem eram e método de produção o que o Fordismo fez o que o Ford fez foi somente organizar isso de maneira que ele funcionasse automaticamente que foi a esteira é mas o foco do taylorismo é o trabalhador foca no trabalhador entendeu? é hiperspecialização do trabalhador não vai pra linha de montagem não você vai misturar com o Fordismo tá só então vamos lá pra questão de número 18 né? ah tá resposta foi a letra é bravo 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 produção monopolizar o mercado é foi a bravo é mas ela ela vai direitinho você vai com ela enviado né você não vai se vai se vê ela não tem nada errado mas também você vai ela não essa aí é aquela que você separa e procura erro nas outras isso e volta nela pra ver se realmente ela é a certa questão de número 18 embora o agronegócio brasileiro seja considerado uma potência colocando o país como o quarto maior produtor mundial de alimentos e respondendo direta e indiretamente por quase um quarto do PIB do país o setor não escapa das potências relacionadas aos impactos ambientais e sociais qual das duas visões sobre o agro está correta evidentemente ambas como diz o programa de TV o agro é tudo o bom e ruim o século 21 e o século 16 a alta tecnologia e o trabalho escravo adaptado de razão agronegócio brasileiro é uma potência mas se tornou uma ameaça o valor econômico é um texto de 2018 essa prova em 2019 de acordo com o setor agrário brasileiro assinale a opção correta Petral a propriedade da terra foi duramente a maior parte da história brasileira responsável pelos problemas sociais atualmente a ampliação dos créditos bancários aos pequenos aí não não teve essa ampliação de empréstimo bancário para os pequenos e médios proprietários se fosse assim eles estavam competindo em pé de igualdade com os grandes proprietários e não tinha essa questão das relações fundiárias concentração fundiária então a Alfa com certeza ela já está errada bravo o grande legado do agronegócio é a redução do consumo e do agrotóxico redução que bonito agrotóxico então a bravo por falar que está reduzindo agrotóxico pegou pesadíssimo não precisa nem o resto agora a charme as atividades do agronegócio não se restringem ao campo pois nas áreas urbanas elas materializam sua dependência por meio de atividades produtivas oriundas da industrialização dos setores de serviço e do entretenimento ressaltando a subordinação do campo aos cidades isso aí é o tal do agrobusiness então essa a melhor até agora não vi nada de errado não Delta a modernização das atividades agrícolas alterou positivamente as relações de trabalho e campo não tanto assim porque ela ajudou no uso do rural a mecanização das lavouras a exportação se desenvolveu associada a qualificação técnica dos trabalhadores possibilitando a supressão do trabalho escravo no país olha só supressão do trabalho escravo no país bom não foi essa relação de mecanização do campo que possibilitou essa supressão do trabalho escravo o trabalho escravo no país ele é proibido embora a gente saiba que ainda é uma realidade principalmente ali na nas lavouras de cana na produção de carvão a gente sabe que existe aquela escravidão por dívida é ilegal mas é uma coisa existente ainda hoje no século 21 agora não é só no campo não tá Marquinhos na cidade também aí tem mais na cidade tem muito a ver com os imigrantes né os imigrantes então essa delta então essa delta aí tá fora né a última que é a eco ela diz o seguinte o uso intensivo de tecnologia aumentou a produtividade e protegeu a vegetação nativa remanescente aí já tá pegando mas vamos lá no início do século 21 o cerrado nosso segundo maior bioma viu sua área aumentada comprovando a relação meio ambiente agropecuária como espaço para granhos de eficiência bom vamos lá sobre isso aí até importante a gente tem bateu ela tá errada é olha só o que que eu erro dela aí que eu vejo essa questão de proteger a vegetação nativa por quê se eu vou por exemplo trabalhar com plantio ou então se eu vou trabalhar com gado trabalhando com gado em produção extensiva que a maior parte é extensiva mesmo então o grado o gado está comendo um mato ali então eu não tô protegendo a vegetação nativa tô botando gado pra se alimentar dela e ainda assim se eu for utilizar esse terreno pra plantar o que que eles fazem na maioria das vezes quando eles chegam no ambiente pra plantar eles fazem queimadas controladas pra matar todas aquelas árvores que a vegetação que não tem interesse pra poder assorear o solo fazer aquela passar aqueles maquinários no solo e daí fazer o plantio daquilo que eles desejam e com produção então essa de proteger a vegetação ela é até bonita ela pensa no meio ambiente na sustentabilidade mas isso não tem nada a ver com a questão da agro do agrobusiness não é outra coisa o serrar o cerrado o nosso cerrado aí é o segundo maior bioma também não tenho certeza não tenho certeza mas ele tá sendo esmatado pode ter certeza ele tá o que? é ele tá aumentando ele tá diminuindo 18 qual foi a questão que a gente 18 ficou na charme né essa aqui é as atividades do agronegócio não se restringem já é essa mesmo essa aqui a gente falou do agrobusiness então essa resposta aí gabarito oficial gabarito oficial é charlie mesmo charlie 19 19 tem a nota de um dólar aí é o capital é o sangue que flui através do corpo político de todas as sociedades que chamamos de capitalista espalhando-se às vezes como filete e outras vezes como uma inundação em cada canto e recanto do mundo habitado aí tem o Harley David o enigma do capital agora vem anunciada a questão na década de 1980 os sistemas financeiros nacionais foram sistematicamente desregulamentados desde então as crises financeiras se tornaram mais frequentes assim essa conjuntura favoreceu ao fortalecimento das agências de rádio agora a gente comenta isso daqui a pouquinho sobre o papel e o impacto das agências de rádio no sistema financeiro internacional coloque verdadeiro ou forte alguém quer falar alguma coisa sobre essas agências de rádio é aquela que a gente vê está até vendo agora no atual cenário que fala se o país é confiável ou não para investimento alfa alfa a rádio por exemplo você é um investidor você quer investir em um determinado ramo então você contrata ou o serviço ou a própria empresa para ela pesquisar e te dar informações sobre aquilo se vale a pena se você tem uma projeção de lucro então essas agências é que são responsáveis por fazer esse levantamento aí ela não está na nossa bibliografia essa agência tanto que o pessoal queria anular essa questão aí mas não conseguiram porque em algum momento ela entra no contexto de atualidade então baseado nisso vamos ver agora quais são as questões verdadeiras e falsas ele quer para você responder VOF então vai ter aqui VOF e embaixo aqui vai ter as respostas não é isso? primeiro essas agências são avaliadoras de risco e subordinadas ao Banco Central norte-americano com o objetivo de assessorar as empresas estadunidenses quanto as condições financeiras da instituição e a capacidade de remuneração dos instrumentos de vida que elas admiram ela fez redonda eu só não tenho certeza em dizer se elas são subordinadas ao Banco Central é falsa porque tem a inglesa também ah então falsa ele especificou muito só no norte-americano é tem standard aí pô essa questão ele basicamente ele definiu o que é uma empresa de rating logo na primeira opção ali na primeira assertiva segundo os investidores utilizam serviço dessas agências como forma de avaliar os riscos implícitos em determinados investimentos por meio de uma escala de avaliação que varia entre agências e costuma a ser expressa de alfa 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 capacidade extremamente forte para honrar compromissos financeiros e delta inadimplente em seus compromissos afinal de contas é para isso que eles são realmente contratados para saber se vale a pena ou não se você vai ter lucro ou prejuízo então terceira as companhias internacionais buscam as agências de rating como forma de indicar aos investidores e ao mercado em geral a credibilidade e a qualidade de suas emissões através de uma avaliação independente valorizando assim seus títulos no mercado também não tem nada demais boa também tá bonitinha por último a criação dessa agência pelo G20 aí eu já não tenho certeza se o G20 fez já é muito específico em 2009 não é falso isso deixa eu terminar o negócio falso prazer a entre as fronteiras nacionais e dessa forma limitar as práticas de capital especulativo e as recorrentes crises financeiras que assolaram a economia mundial bom a gente estuda crise crise financeira em nenhum momento aí nesse estudo da crise financeira a nossa bibliografia fica linkando isso aí a uma avaliação das empresas de rádio e também ter estudado o G20 falando de rádio também fala Glaucio essas agências elas são elas não são subordinadas a nenhum órgão nem a um governo não elas são agências independentes ah boa de fato então é uma questão errada então ficou como a primeira foi falsa né aí as duas e a última falsa ficou na eco aí agora vou fazer um breve comentário sobre ela aí olha só é eu lembro que nessa prova aí muita gente ficou falando assim pô mas o que é rádio o que é rádio cara é no dia dessa prova eu não sabia o que é rádio não sabia mas é só você observa que todas as questões aí elas estão falando sobre um determinado assunto em quem é que diz se vale a pena investir ou não se vai dar prejuízo ou lucro se você conseguisse identificar que era essa finalidade da empresa de rádio você conseguiria matar a questão exceto pelo fato aí do G20 não dá pra ter certeza se foi o G20 que 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 criou mas ainda assim eu sempre digo o seguinte você estudou se você leu o material você não lembrou é porque ele não é verdade que não é possível você não lembra de nada pô G20 rádio o que que é isso primeiro nós fomos pra prova sem saber o que era isso de rádio então não tinha a bibliografia porque ninguém sabia o que era e ainda dizer que foi o G20 que criou é muito específico pra você dar como verdadeiro então se você ficar na onça de responder uma questão como essa olha o que que ela tem em comuns em todas as opções porque se o que ela tem em comum em todos significa que é uma característica é essencial do que está sendo solicitado a partir daí você junta essa característica que você aproveitou do próprio enunciado o próprio contexto e com as informações que você já possui e nesse caso aí vai vai com fé confia naquilo que você estudou porque se não tiver na sua cabeça no momento é porque não está aí você nem sequer ouviu falar é porque não deveria estar aí vamos pra próxima questão aí que é a questão de número 19 né 20 20 questão de número 20 questão de número 20 diz o seguinte a consolidação do conceito de desenvolvimento como um processo de mudança socioeconômica logo trouxe à tona o desafio de sua mensuração isto é como medir o desenvolvimento os indicadores econômicos representam essencialmente dados e ou informações sinalizadoras ou apontadoras do comportamento individual ou integrado das diferentes variáveis e fenômenos componentes de todo o sistema econômico no país região ou estado os indicadores econômicos são fundamentais tanto para propiciar uma melhor compreensão da situação presente e o delineamento das tendências do curto prazo da economia quanto para subsidiar o processo de tomada de decisões estratégicas dos agentes públicos no caso governos e os privados no caso empresas consumidores empresas e consumidores aí a referência ao Lourenço indicadores econômicos gestão empresarial bom enunciado assinale a opção correta acerca das características e o papel dos indicadores econômicos essa questão tem a cara da Jaque né Alfa o indicador retrata fielmente o desenvolvimento da realidade social por estar submetido a várias variáveis quantitativa dessa forma os dados estatísticos revelam a totalidade dos fenômenos socioeconômicos que está em curso em uma sociedade olha só não não fala China pode falar não não você falou dados estatísticos fielmente não ele pega fatores mas pode ter aquela tem diferenças sociais aí e revelam a totalidade dos fenômenos nenhum revela a totalidade boa boa é isso aí mesmo vamos a bravo então a Alfa já com certeza eliminada né vamos a bravo o PIB produto interno bruto é o índice que traduz a soma de todos os valores produzidos em bens e serviços tanto na política doméstica quanto na internacional política doméstica é o começo até aí tá certo tá política é política também a política né mas vamos lá nele também são registrados dados de educação qualidade de vida distribuição de renda aí está errado então vamos lá se não é ele quem avalia isso quem seria IDH ele misturou IDH colocou política no meio do PIB essa aqui está toda controvérsia né é política no PIB também eu acho que eu peguei pegou pra mim também Charlie a organização das nações unidas tem utilizado o índice de desenvolvimento humano criado nos anos 1990 como metodologia padronizada de medida e avaliação de bem-estar da população englobando o desenvolvimento social longevidade educação e renda me parece ela me parece ela viu alguma coisa errada aí na Charlie não não mas já está incompleta mas essa essa questão se não me engano ela foi anulada ela tem trauma ela foi anulada sim eu sei qual o contexto dela aqui Delta mas ela é boa pra gente bater porque ela é recorrente na prova também sei o produto nacional bruto PNB faz referência apenas a soma de todas as riquezas produzidas internamente por um país durante determinado período assim esse índice oferece um parâmetro de comparação sobre a eficiência de políticas estatais no mercado global ele não ele não ele não verifica todas as se eu não me engano o primeiro período está certo até período está certo o PNB mas Armando então tira uma dúvida agora virou dúvida para mim o que teria de errado aí é o seguinte porque ele fala assim faz referência apenas a soma de todas as riquezas produzidas internamente essas riquezas produzidas internamente elas também levam em consideração por exemplo os trabalhos informais não isso aí é com relação a produção é igual o PIB o PIB você já leva para o externo entendeu é produtos vendidos e comprados do exterior o PNB é interno entendeu então é até o período ali que fala que é faz referência a soma de todas as riquezas produzidas internas está certo então qual seria o erro dela aí assim esse índice oferece um parâmetro de comparação sobre a eficiência das políticas estatais do mercado global mercado global não é mercado global PNB é produto nacional bruto mercado global realmente e por último eu lembro que no ano eu marquei essa daí o índice de INE é utilizado para apresentar o grau de concentração de renda em uma determinada sociedade variando de 0 a 1 assim quanto mais próximo o país estiver de 1 mais precário será o seu relatório de desenvolvimento humano bom a questão era a seguinte essa questão ela foi inicialmente o gabarito dela foi a letra Charlie foi bastante polêmica muita gente marcou o índice porque o GIN está redondo o que questionou se no tempo se o GIN era ou não o indicador social e ele é sim está no livro que ele é também só que é uma parte pequena também faz parte de indicadores sociais o GIN o IDH e outras coisas lá então por esse motivo a questão se eu não me engano ela teve ou foi anulada ou teve a troca do gabarito é bom o GIN está certinho sacanagem eu lembro antes de eu entrar na prova para fazer a prova eu estava com papel de geografia e estava a definição do GIN quando eu abri essa questão do GIN eu falei assim ele tem tudo para ser IDH mas o GIN está redondo eu marquei GIN mas já tinha certeza que ia anular ela já Marquinhos só para acrescentar o que acontece quando ele bota o produto nacional bruto ele não bota ele é mais abrangente que o PIB porque ele também considera aquela renda líquida enviada ao exterior é como se fosse o PIB mais essa renda então não é somente o que você produz dentro do teu país além disso são os investimentos fora também e o retorno não o PNB é fora ou é só dentro o produto nacional bruto então mas eu acho que ele não linka nada com fora não vou até dar uma pesquisada aqui só uma olhadinha renda líquida enviada ao exterior tem também é tudo que é produzido internamente mas ele está sendo enviado para o exterior embora mesmo sendo enviado para o exterior ele foi produzido internamente não é isso? sim isso isso aí você qualquer renda que você manda que você envia para o exterior ele faz parte do PNB porque o PIB só se limita ao país o PNB ele é mais abrangente por isso que está errado apenas a suma ele abriu o leque ele restringiu mais abrangente isso agora o erro na Charlie não foi usado pela ONU? não a Charlie era a resposta não e a Eco o índice de gênero está na Eco então olha só a Charlie e a Eco estão certas ah tá eu penso que ele está batendo certinho as duas então estava com duas respostas a gente devia foi mal formulação da questão vai próximo questão de número 21 as práticas imperialistas do ponto de vista de lógica capitalista referem-se tipicamente a exploração das condições geográficas desiguais sobre as quais ocorre a acumulação do capital aproveitando-se igualmente do que chamam de as assimetrias inevitavelmente advindas das relações espaciais de troca na década de 2000 a África veio passando por aquilo que muitos autores chamaram de terceira corrida imperialista essa afirmativa procurava ressaltar a inserção do continente aos ajustes espaciais promovidos pela acumulação do capital assinale as afirmativas abaixo um aí ele ele vai querer a correta no final né é essa é a questão 21 cabana 22 nem isso um a expropriação da terra e do trabalho das sociedades africanas pelas empresas imperialistas consolidou o território da dominação ou seja lugares e espaços voltados ao mercado externo e marcados pelas desigualdades pelas desigualdades social e crise ambiental bom não vi nada de errado isso aí não assim o que ele está falando aqui vamos ele está falando na década de 2000 e na África antes vamos tentar fazer um um quadro da África nesse período de 2000 para a gente já começar a fazer essa questão com mais clareza vamos lá ele está falando do período aí de corrida imperialista assim quando a gente fala de corrida imperialista nos remete a se não me engano é a segunda fase do capitalismo segunda ou terceira e também aquela questão da conferência de Bandung não é isso? terceira me ajuda aí Cristina tem a ver com conferência de Bandung? não 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 está mais para cá agora Bandung 55 não alinhamento ninguém ficou nem do lado da União Soviética nem do lado dos Estados Unidos receberam investimentos dos dois lados e vamos lá então é o seguinte eu estou confundindo aqui com com não alinhamento mas aí ele está falando não, não, não está muito na frente corrida imperialista né já peguei o fio da meada já joga China China enquanto enquanto corrida imperialista é conferência de Berlim é isso aí olha só o que acontece qual o contexto disso daí os países estavam correndo atrás justamente de não é comodos que eles chamavam como é que eu chamo de matéria-prima matéria-prima então aí nesse momento eles se voltaram para a África então qualquer parte dessa questão que tiver dizendo que eles estavam preocupados com o meio ambiente que eles dispensavam a matéria-prima ou que não era uma necessidade primária então ela estaria errada então baseado e outra coisa lá na África o que a África produz tem parte da África que produz petróleo tem parte que produz diamantes e além de tudo isso ainda tem a questão nesse contexto de imperialismo dos problemas e conflitos étnicos aí tem uma maioria isso aí seria até importante a gente saber quais seriam as principais etnias ali na subsahariana na parte norte e na parte sul mas vamos lá baseado nisso aí vamos ver se isso aí ajuda em alguma coisa um a expropriação da terra e do trabalho das sociedades africanas pelas empresas imperialistas consolidou o território da dominação é aceitável expropriação do trabalho da sociedade por empresas imperialistas a gente sabe que embora a África seja um país de maioria negra a política e o grande empresariado é feito por empresas inglesas são pessoas brancas inclusive isso remete a questão do apartheid lá então por enquanto eu acho não vejo nada demais assim chamei atenção agora não é compra 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 chega o governo fecha com tipo assim uma que lá são etnia é uma etnia que domina mais fecha com a empresa a empresa vai expropriar os mais pobres ó manobra comigo esse território aqui começa a produzir entendeu não entra numa parte de não que já tinha essa 2000 já tinha pagado já porque o foco dele é terceira terceira corrida imperialista na década de 2000 a África vem passando por aquilo que chama de terceira corrida imperialista entendeu são os outros países que não usa a África para abastecer o mercado tá ou seja lugares e espaços voltados ao mercado externo e marcados pela desigualdade social então o mercado externo tá certo e desigualdade social é uma característica assim lá da África bem como a crise ambiental então tem três pontos aqui que com certeza fazem parte embora não se tenha certeza dos outros né mas então ela fica como verdadeira por enquanto vai marcando aí o China a primeira foi verdadeira dois porque quando chegar nas respostas vai apagar as opções dois a demanda mundial por matérias-primas nos anos 2000 permitiu uma maior estabilidade política e fez a economia regional apresentar crescimento superior ao da América Latina nem termina nem termina maior prividade está que vai para os Egito, Nigéria e África do Sul estabilidade política cheia de crise lá não falso com destaque para os países Egito, Nigéria e África do Sul então a segunda seria errada né vai terceira o interesse do governo norte-americano pelo petróleo é é é por falar que o norte-americano tem interesse pelo petróleo é certo em qualquer qualquer é assertivo qualquer questão que você achar né é levou o país a apoiar os a país levou o país a apoiar aos opositores de Muammar a Kadhaf né da Libra o desfecho da primavera árabe produziu uma guerra civil que além de derrubar o ditador destroçou o país bom até os dias de hoje até os dias de hoje está lá na guerra civil até hoje certo separaria essa também como verdadeira quatro lembrando que só para uma dita aqui a primavera árabe não começou lá ela foi um dos países afetados a primavera árabe começou na Tunísia 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 mas teve outros países também que ainda estão ainda com o contexto de primavera árabe mas o início não foi lá que é um desfecho mas foi um dos afetados é questão de número opção número quatro né a criação do subcomando militar para a África AFRICOM desconheço em 2007 pelos Estados Unidos teve como interesse de combater o terrorismo contrabalancear a crescente influência da China desconhece a influência da China e garantir as suas empresas o acesso aos recursos naturais isso poderia ser agora só a gente percebe que hoje em dia influência da China você aceita perfeitamente mas ele está falando aí de 2007 a gente já está há quase 20 anos a frente desse momento que ele está falando e esse africom eu sinceramente nunca ouvi falar então com relação a essa quatro eu sinceramente fiquei na dúvida partiria para as opções né eu tenho certeza da foi da um e da três foi isso um e três foi que a gente deu certeza né então quem tem um e três fora essa dentro e essa dentro charge mas essa a dois foi falsa né a dois foi falsa você pega a duas você pega a única você pega a errada então a única é essa aqui pega a dois que está errada e cancela as outras dois na primeira dois na bravo dois na dois estou só para dois aí você fica com a charge resumindo a Ficom é correta de fato essa quatro para ter uma resposta correta a quatro teria que ser verdadeira não é algo muito esdrúxulo né a gente ficou na dúvida mas assim ficou na dúvida porque não achou nada de errado nela e por não conhecer não marcou ela como verdadeira não mas teve criação assim ó pesquisando aqui agora quando os Estados Unidos lançaram oficialmente o novo comando militar para a África real foi real e acho que a 22 é a última não é isso opa calma aí deixa eu ver não é não é não vai até a 23 então vamos lá a origem das organizações internacionais contemporâneas remonta a meados do século 19 com a criação de mecanismos institucionalizados que facilitavam a cooperação técnica entre as potências europeias da época ao longo do século 20 sobretudo nos períodos imediatamente posteriores às grandes guerras e à guerra fria há oferecimento de diversas organizações internacionais organizadas ou formalmente criadas a partir de acordo ou regime de mais das mais variadas áreas temáticas da segurança à economia passando ainda pela extensa área social sobre as organizações econômicas mundiais assinale a opção correta letra alfa a criação do fundo monetário internacional visava conceder empréstimos aos países que apresentavam déficit em suas balanças comerciais com o poder de decisão distribuído igualitariamente entre membros da instituição estava até certa o FMI na realidade o FMI ele não era exatamente isso mas ele trabalhava junto com o BIRD mas o maior problema aí é essa questão de igualitário decisão distribuída igualitariamente entre todos os países isso aí fecha toda vez que você vê igualdade em geografia já começa a agarrar tudo quer comentar alguma coisa sobre ela não 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 vou contigo está muito bonitinho igualitariamente sobre o FMI qual é as características do FMI ele existe para ajudar aqueles países que tiveram dificuldade em pagar a sua balança comercial favorável eles pegam empréstimo com o FMI para pagar essas dívidas as juros variáveis lembra-se os variáveis então é altamente prejudicial para o país pegar assim o nosso estudo aqui quando você vê um país pegando dinheiro com o FMI é porque ele está na merda é o caveira dos países isso é o caveira o dia seguinte é altamente os juros são altos e é de curto prazo ele é muito envolvido com o capital especulativo já o BIRD o BIRD não o BIRD ele claro oferece empréstimos só que a juros mais baixos é para reconstrução para desenvolvimento do país e esses empréstimos são a longo prazo então juros fixos juros fixos juros fixos se você fizer uma analogia é o FMI e o BIRD são os policiais a dupla de policiais é um policial bonzinho e outro policial faca cega o FMI é o faca cega e o BIRD é o policial bonzinho então vamos lá a alfa é errada certo essa questão 22 23 né isso é a 23 aqui nas décadas 22 22 a 23 é que é a última nas décadas de 1980 a 1990 as crises financeiras contaminaram muitos países que endividados seguiram as determinações do Fundo Monetário Internacional ok quando a maior intervenção do Estado na economia por meio de pagamentos de juros subsidiados pela instituição ó que bonito acerto tá errado é errado o que que tá de errado nela cara os juros subsidiados pelo FMI não ele aumentou o juros do laço aumentou mais a dívida tá sério eu imaginei que o juros subsidiado pelo Estado ele tudo errado mas você tem razão a maior intervenção do Estado e detalhe não teve intervenção o que que ele foi você você tá na onça vou te emprestar e você vai seguir a cartilha do neoliberalismo sim sim com certeza valeu obrigado é Charlie eu acho que o maior é a intervenção do Estado entendeu ele minimiza a intervenção dele paga os juros e divide a carga Charlie a organização dos países exportadores de petróleo surgida nos anos de 1960 e formada exclusivamente por países árabes aí já não é verdade né Venezuela é a OPEP que ele tá falando né organização dos países exportadores de petróleo não é só países árabes é quer dizer você em primeiro plano você até acha porque a maioria fica ali árabe mas vamos lá quais são os países que fazem parte aí da OPEP o teste é a Venezuela ela que criou ela que foi a fundadora junto com os outros entendeu e hoje até o Canadá faz parte né eu não vi eu acho que não Canadá Canadá é fechamento dos Estados Unidos eu sei que o Equador o Equador fazia mas saiu não mas assim inicialmente Venezuela já mata aí essa questão de dizer que somente os paisagens agora o único erro dela é esse tá defendida defendia a manutenção de setores de exploração de refino e distribuição nas mãos das empresas não aí não ela não defendia isso não conhecidas como sete irmãs olha só as sete irmãs era a mercenária ela foi criada para se opor ao cartel das sete irmãs entendeu jogava porque ficava todo mundo no preço dela não a gente vai criar o nosso aqui para manter o nosso preço também então quais são os erros da Charlie aí tem erros bastante importantes o primeiro é dizer que só são países árabes o segundo é dizer que ela era favorável às sete irmãs e as sete irmãs era favorável ao estado então está tudo errado aí as sete irmãs eram aproveitando vamos resumir eram empresas que aproveitavam da condição do petróleo e botavam os preços lá em cima o negócio estava sendo tão escrachado que resolveram criar a OPEP e além da OPEP ainda criaram o estado começou a criar algumas outras alternativas justamente para tirar esse monopólio do chamado cartel das sete irmãs de 1928 não é isso? de 1928 não entendi de 1928 mesmo ah sete irmãs é no início do século de 1928 ou de 1928 por aí mesmo 20 e pouco é 28 mesmo Marquinhos que isso o Carol está manobrando aí o Carol o que é nada é só delta a organização mundial do comércio por ser um fórum permanente procurava estabelecer regras mínimas para o funcionamento das relações comerciais e com o destravamento das barreiras alfandegárias e tarifas e tarifas internacionais promoveram a liberalização dos mercados e aí tá bonitinha essa aí agora é o seguinte ela chama atenção é contra o protecionismo é ela chama atenção por esse entre aspas aqui destravamento né que é um pouquinho forte aí você é muito impulsivo eu também ficaria nessa aí vamos pra essa ele já botou pra isso mesmo ele botou destravamento porque se ele não botar aspo falar destravamento você fala assim é o Pepe ela o Pepe a OMC realmente ela briga com essas questões de protecionismo mas aí quando falou destravamento e botou entre aspas você fica elucubrando ali nela mas assim ela fora do contexto aí destravar o que é pegou a palavra a nossa prova ela tem isso ela lida muito com sinônimos né ela pega uma palavra chave ali se ela botar a palavra chave você identifica mas a chave bota o sinônimo que é pra você ficar aí procurando a palavra chave eu não acho fala Marquinho nessa questão daí o que que me chamou a atenção também foi essa questão daí da liberalização né porque na verdade a OMC ela não quer a liberalização porque senão os países desenvolvidos eles vão ter vantagem então essa daí também tá errada por isso ele tem pelo contrário ela é a favor das tarifas pra que mantenha aquela concorrência ainda calma na delta na delta que tá segurando ainda calma vamos pra eco primeiro vamos voltar nela mas pra mim ela tá certa eco a organização para a cooperação e desenvolvimento econômico OCDE é uma instituição constituída pelas 20 maiores economias do globo com defesa aos princípios democráticos e livre mercado tendo como participação crescente os países emergentes como o BRICS bom primeira pergunta o Brasil faz parte da OCDE não acho que entrou agora faz mas essa prova mas entrou agora 2019 é mas entrou agora pra época não é errado o Brasil entrou esse ano se é que entrou ele tava em 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 acordos aí pra entrar teve aval o BRICS também pô Brasil Rússia Índia outra coisa pô olha só é Brasil Rússia Índia Índia faz parte da OCDE África do Sul também África do Sul acho que não então não essa aqui é a 22 gabarito oficial dela é a letra é delta delta agora vamos lá a organização mundial do comércio por ser um fórum permanente procura estabelecer regras mínimas para o funcionamento das relações comerciais e com o destravamento das barreiras alfandegárias e tarifas internacionais promover a liberalização dos mercados bom aí o que acontece o que que a OMC ela ela a OMC briga muito contra o protecionismo né então quando um país se sente prejudicado em relação a uma espécie de protecionismo o primeiro órgão que ele procura é a OMC e a OMC ele é um órgão permanente da ONU não é isso? ou eu estou enganado? não sei peraí ele é vinculado à ONU sim conhecido antigamente como GAT era o GAT antigo era o GAT passou a ser chamado de OMC a partir de 95 não é isso? implementar atuação global em relação a troca de vendas e mercadorias 95 criação 164 membros tá e definir polícia de comércio exterior não fala muito não agora ela tem uns uns princípios não discriminação previsibilidade concorrência leal que ainda entra entre protecionismo proibição de restrições quantitativas tratamento especial só um minuto vem cá isso aí tá naqueles slides que você botou lá no grupo hoje não quer colar tô precisando mais rápido então puxa a tela pra você e coloca porque é o seguinte você é tão recorrente na prova que seria bom a gente dar uma uma olhadinha nela aí pra ver alguns detalhes eu tô no blog não tô no blog deixa eu achar legal deixa eu achar o melhor aqui enquanto isso eu vou passando pra outra aí deixa eu fazer uma pergunta ela promove a liberalização do mercado AMC oi? eu não marcaria eu ficaria com isso aí porque ela promove a liberalização do mercado essa liberalização é pra não ter volta lá no negócio o que? ela quer o comércio limpo que muitos países fazem a proteção proteção protecionismo é lá a principal característica dela é o combate ao protecionismo o que é o protecionismo? é você usar de prática desleal de concorrência subsídio liberalização dos mercados é pra que todos trabalhem de maneira é igualitária só que isso com certeza esse seu pensamento aí está totalmente correto por exemplo você pega Brasil e Estados Unidos libera as fronteiras libera as tarifas as barreiras tira todas as barreiras alfandegárias a indústria estadunidense vai engolir não só o Brasil mas a América Latina inteira eu entendi seu ponto de vista isso é correto só que a EMC não está preocupada com isso não ela está preocupada com a concorrência de ideal só que aí o país que está concorrendo ele vai saber se vai liberar vai ter comércio ou não se ele não quiser que libera o comércio pro produto melhor que o dele ele não vai fazer negócio com aquele país ele só não quer jogar só que ela dá multa também agora se vai obedecer ou não já outros 500 inclusive o Brasil ele teve um problema com os Estados Unidos e ganhou na OMC para multar e o Brasil optou por não executar a multa se não ia perder o comércio depois e aí vai fechar a porta o Brasil tem muito mais a perder do que os Estados Unidos se não vai comprar do Brasil o que ele vai fazer Estados Unidos foca outro mercado quem ia perder maior exportação de laranja nós de novo ô Carol deu pra fechou aí Carol deu fechou fechou eu entendi eu entendi eles prezam mesmo assim pelo pela lealdade pela justiça isso entendi mas você não é obrigada a fazer comércio com o país não só que você fez um acordo comercial e desse acordo comercial por exemplo você não pode depois do acordo começar a impor barreiras comerciais se impor o cara vai até a OMC porque a OMC ela não está preocupada se você está se dando bem na compra ou se você está se dando mal ele está preocupado se as relações comerciais estão em acordo com os contratos se elas estão em regime de lealdade entre as partes entendeu é essa a preocupação da OMC entendi agora quem se dá mal ela não está preocupada com isso não entendi ficou mais claro agora de novo assim eu já não vou ficar na ONÇA não fica não pode puxar a tela Marcos já está explicado pode puxar a tela puxa por favor deixa eu ver se eu gostei esse assunto é muito importante porque ele cai direto em prova esse Bretton Woods os blocos econômicos isso cai direto em prova então sempre que tiver alguma coisa passar por ele a gente joga na tela e dá uma revisadinha rápida apareceu aí para mim apareceu para mim apareceu escola outros apareceu aqui apareceu aqui eu estou vendo aqui tá bom aquela parte que você ficou na dúvida organização que tem como objetivo a liberalização do comércio internacional inclui a regulamentação das práticas comerciais o monitoramento e a revisão das políticas lotadas pelos membros a solução de conflitos e impasse e a garantia de condições mais justas de negociação entre as nações entre vigor isso aqui é importante 95 antigo GAT após a rodada rodada do Uruguai uma série de reuniões de acordo geral de tarifas do GAT que se estendeu de 86 a 44 164 países 25 observadores resumindo quase todo mundo a última nação foi mais só Afeganistão antes do Talibã vamos ver agora tem como base cinco princípios não discriminação que já tinha falado proibição de restrições quantitativas previsibilidade concorrência e tratamento especial aí vem as paradinhas mas está certinho ali promove a multilateral e liberalização do mercado Cadê Cânio frisa isso aí o China a liberalização do mercado vou dar um print dessa aí aqui a liberalização do mercado aqui está muito pequenininha ali liberização do mercado internacional pronto objetivo então vamos lá para a última questão peraí como é que volta a tela deixa eu voltar a tela eita como é que volta a tela não eu puxo daqui puxa daí puxa daí eu estou com duas telas aqui eu puxei uma eu estou na outra aqui caraca já puxei puxa sempre assim só que a minha está parecendo também mas não saiu não não saiu não estou vendo a do China está me vendo está me vendo eu estou vendo a do China então peraí para de compartilhar achei vai puxa a tua agora agora só estou vendo as cabecinhas Armandinho mostrando o peritório cadê minha foto corredor cadê eu achei voltei eu esse China figura ô Gegê você não colocou foto Gegê Armandinho colocou ele colocou na plaqueta ô que bonito cara eu não quero não foi eu não cara não tenho foto não Armandinho você não colocou foto na cabeça de Armandinho pô eu sei não sei nem como é que faz isso cara cara também não colocou foto aí todo mundo é tímido tipo eu muito puxou Marquinhos estou puxando agora boa aê apareceu aí agora? agora sim foi agora foi ok então vamos lá mantém para 23 agora né vamos lá questão 23 última da etapa de geografia diz o seguinte tal como ocorre em relação ao debate sobre pós-modernidade também em relação ao tema da globalização econômica muitos autores o associam direta ou indiretamente a processos ditos dois desterritorialização assim seria sobretudo por meio das relações econômicas capitalistas e mais enfaticamente no campo financeiro e nas atividades mais diretamente ligadas ao ciberespaço que se dariam os principais mecanismos de destruição de barreiras ou de fixações territoriais definidoras desde uma percepção geográfica da chamada globalização econômica então é uma questão de globalização analisa as proposições abaixo quanto às perspectivas de desterritorialização sob o ponto de vista econômico é alfa o capitalismo toyotista ou de acumulação flexível fragilizou as bases territoriais em especial na lógica locacional das empresas e das relações de trabalho vamos lá vamos comentar sobre ela o que ele quer dizer sobre capitalismo toyotista ele vai chamar a atenção que ele saiu das características fordistas e já está mais voltado para o toyotismo característica do toyotismo primeiro ele fala aí da aglomeração flexível já dá característica ele quer dizer o seguinte que devido a flexibilização do trabalho e de inúmeras outras coisas ele muda sim o território um exemplo disso por exemplo é a necessidade de grandes armazéns para compor grandes estoques a empresa que era pautada nesse sistema toyotista ele dispensa esse acúmulo de material armazenado ou seja ele não precisa mais daquele grande espaço de armazenamento isso em si já muda e outra coisa a característica do toyotismo é que ele pode funcionar em qualquer parte do globo onde tiver a mão de obra qualificada o toyotismo vai funcionar perfeitamente ele não é fixo no local não é isso aí China confere terceira revolução astral técnico científico just in time isso kanban 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 é japonesa não é chinesa não só para lembrar kanban é japonesa segundo o setor financeiro por meio da tecnologia informacional superou os entraves das distâncias nas transações permitindo a circulação de capital especulativo em tempo real bom se você fala em capital especulativo você automaticamente tem que linkar ele a condição de tecnologia informacional vamos parar para pensar no seguinte toda vez que ele fala em capital especulativo às vezes você fala capital especulativo e não visualiza o que é quando eu vejo ou leio alguma coisa de capital especulativo eu penso naquelas empresas de trading o que é empresa de trading é aquele camarada que ele investe em ações ele se cadastra numa empresa de trading aí tem aqueles gráficos aí tem aquele momento a ação subiu a ação desceu e ele fica comprando e vendendo ações ele em tempo real olha o bitcoin isso bitcoin pronto bitcoin capital especulativo bitcoin então vamos lá cabo frio cabo frio aí era pirâmide cara não é essa não aí olha só vamos imaginar o seguinte se eu tenho um celular hoje em dia hoje em dia você consegue investir em bitcoin pelo celular aí em tempo real por que em tempo real porque algumas frações de segundo é o suficiente para aquela tua ordem de compra te dar um prejuízo enorme você visualizou uma alta e resolveu comprar quando você executa essa ordem já caiu as ações e você acaba perdendo esse valor financeiro então se isso fosse dessa forma ninguém investiria através do capital especulativo por meio desses treinos por que que é possível porque ele é associado a informatização tecnologia entendeu então capital especulativo ele é diretamente relacionado a tecnologia e também a questão de facilidade de comunicação vamos ao três então tá sabendo eu 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 tive um grande prejuízo no início do ano sobre bitcoin mas não aprendi a duras penas o que que é isso daí mas não foi do não foi lá do cabo frio não eu fazia pelo três de meio é vamos lá terceira é e última é proposição do da prova e eu tô rindo aqui que eu vou falar uma coisa pra vocês que eu tô olhando a questão e nós já vimos todas as questões de eu lembrei e tô falando que sempre tem uma que tá tudo certo é isso daí cara é a letra e sempre é a letra alfa vamos lá os novos muros mundo afora ainda possuem pouca eficácia quanto a contenção de milhares de refugiados e imigrantes que se deslocam pelos territórios dos estados nacionais devido a insegurança e o mercado de trabalho bom nada demais e assim fica até difícil de comentar depois de a gente ter visto já que ainda não passamos pela questão que diz que todas as respostas estão certas então vamos lá questão número 23 gabarito oficial letra alfa letra alfa então olha só mais uma vez reforça aquela ideia que eu falo na prova de geografia sempre vai ter uma questão e todas elas estão certas e a resposta vai ser a letra alfa então geografia se você entregou a prova de geografia não tem nenhuma questão marcada no seu cartão resposta com a letra alfa você perdeu essa questão safo gente e aqui a gente vai encerrando aí a parte de comentário aí da da prova de geografia do ano 2018 olha só queria agradecer aí o Armando Glaucio China China contribuição excelente aí o Borba hoje está caladão mas agradeço também e a Carol Carol suas perguntas são muito pertinentes tá às vezes a gente passa batido você traz a dúvida a gente nem percebeu que tinha a mesma dúvida mas enfim o pessoal eu tenho colocado aqui na no meu canal lá esses comentários o pessoal tem elogiado pra caramba tá e assim eu penso o seguinte quando você estuda em grupo você fala daquilo que você pensa e troca ideia você absorve muito mais do que numa simples leitura do material tá então fica aí tô encerrando lembrando às 21 horas tem de novo tá só que a gente vai falar de Marinha e aí Obrigado.